A cidade de Itaperuá celebra desde o último dia 28 a festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do município. E na noite desta quarta-feira 3, a igreja ficou lotada para mais um dia de novena. A celebração foi presidida pelo paroco padre Luciano Dias e teve como pregador o padre Rodrigo Trindade. Itaperuá é uma cidade tradicional e culturalmente católica, com mais de 80% da população seguindo a igreja de Pedro. A paróquia pertence à Diocese de Patos e celebra mais uma edição da festa em prol da evangelização e também da continuação da reforma do templo. Então agradeço a todos os que estão apoiando essa nossa perspectiva, esse projeto nosso de uma igreja viva, unindo fé e cultura, fé e dimensão da realidade social. No dia 8 de dezembro é feriado municipal dedicado à padroeira, quando haverá celebrações durante o dia e procissão. José Filho para a Rede Vida de Televisão. Mãe Maria Mãe Maria Mãe Maria Mãe Maria De tantos nomes Mas pela cor de Deus Mãe Maria Mãe Maria